Mãe, é sério. Mãe, eu não quero mais dormir lá, não. A gente viu... O que foi que eu ouvi? Tem o urso malvadão. O urso malvadão? Onde? Não, a mulher estava dormindo. Mas foi dormir lá, mãe. Mas é um urso. Eu não quero mais dormir lá. Eu não acredito, não. Sério? O vídeo de hoje é. Vamos dormir dentro da piscina. Aê! Como, Luísa, vocês vão dormir dentro da piscina? Deixa eu não olhar e dormir. Não, Luísa. É sério isso? Então vocês vão ficar dentro, molhada? Do caiaque. Alô? Ah, tá. Então, vamos pegar o caiaque. Todo dia, às 18 horas e sábado. Às 18h30, até amanhã. Deixem rolação e vão pro vídeo. Então, vamos pegar o caiaque. Bora, gente. O caiaque é amarelo. O caiaque vai cober nessa piscina aí? Vai ter que caber, né? Vai ter que caber. Mostra lá. Vamos lá ver o caiaque. Olha aqui. O caiaque é meio grande. O caiaque é esse daqui. Agora, vocês acham que isso vai caber as duas dentro? Não. Isso vai ficar confortável pra elas? Não. Vocês já testaram. Eita. Vocês já testaram. Vocês já testaram. Entra aí pra ver se vai dar certo. Eita, pai. Deixa eu entrar aqui, ó. Vai não, vai não. Entra não. Vamos lá. Não sei. Vai, testa aí, Nanda. Uma vai ter que entrar pra um lado e a outra pro outro. Vamos. Ela não é grande. Ela vai dormir aqui. Nanda dorme melhor. Eu vou ter que dormir assim, ó. Não, pô. Dá pra uma ficar aqui e a outra ficar aqui, ó. Nanda, tu entra aqui nesse, ó. Cabe mesmo. Cabe, pô. Escuta aí. Escuta aí um barulho aqui. Escuta aí um barulho aí do outro lado. Mas é uma casa, né? É um bagulho. É um bagulho. Agora, vê só. Vocês vão ter coragem de dormir aí. Porque, tipo, eu e teu pai, a gente vai subir. Vai dormir no quarto. É, menina. Você não quer dormir na... Ih? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, não. Tá com medo. Vai. Vai, vai. Isso aqui é um feito. Um feito. É isso aqui, ó. Não sei. Vai, bora. Vamos pegar aqui. Vamos levar pra ali. Mas não coloca ainda dentro, não. Tá, Rodrigo? Gente, agora é o seguinte. Vocês vão ter cinco minutos... Pra pegar. Pra pegar. Cada uma pode pegar duas coisas. Duas? Salve. Duas. É muita pra quadra. Cada uma, duas. Vão lá e voltem. Com o que é que vocês podem pegar? Gente, bora. Pega a toalha. Boa, boa, boa. Aí eu pego a garrafa. Dá a ver uma garrafa. Ela leva só a garrafa pra gente beber água. Bora. Não, pega a sua também. Não, ela já vai... Tá levando três coisas. Aí bora logo. Ah, vai cinco minutos já pra pegar. Tem quatro minutos e vinte e vinte e vinte e vinte. Ah, dá tempo. Bora, já pegou? Menina, dá não. Eu vou ter que dormir assim. Sim, então. Sim, tô na pequenininha. Fica a piscina. Não vai dar bem, não. Eu vou ficar sentada. Dá pra dormir. Agora eu quero ver vocês se equilibrarem ali, ó. Se esse negócio virar. Olha, cada um com sua garrafa. Mas como a gente não vai dormir agora... E o celular, pegou? Não. E vamos fazer como? Vocês vão ficar conversando? É, igual. Vou pegar o celular. Ô, Nanda, tu tá com sono? Eu quero dormir na minha filha. Hã? Eu vou comer mais tarde. Eu vou, Rodrigo, eu não vou dar que eu vou dar. Eu quero ver, Rodrigo, agora conseguir botar isso pra dentro. Ih, rapaz. É melhor a gente entrar primeiro o caiaque e depois a gente... Meu pai não vai arrumando esse jeito, não, mãe. Tem que entrar aqui, ó. Quer que eu saia e eu entro? Não, Nanda continua e eu saio. É, Nanda, tu continua dentro. Vai, vai, vai. Tu vai cair. Vai, Nanda, vem, Nanda. Entra. Eu acho que eu nem quero entrar. Tem outra ali, pega. É. Vai, vai, vai. Vai, pega, Rodrigo, aí você fica com as meninas. Hã? Aí você fica com as meninas. Não cabe, mas é assim. Vai, sobe, Nanda. Vai, não, mulher. Isso é pra entrar dentro do mar. Caramba. Caracas. Eita, que massa, gente. Rapaz. Ô, Chintinanda. Tu não vai cair, não. Relaxa. Seu pai vai vir pra aí, calma. Então as meninas ficam com medo de dormir sozinhas. E Rodrigo tá entrando nessa também. Mas isso vai dar certo. Não sei. Eu acho que não. Tu acha que não? Não vai dar, não. Vamos embora. Então. Gente, ó. Lu. Como teu pai entrou agora. Qualquer coisa, tu dá água do que tu tem aí. Tá certo? Tem um celular aí pra vocês assistirem. Pronto? Posso ir embora? Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Tchau. Ei, sabe o que é legal de ficar aqui? É que dá pra ver as estrelas. Dá pra ver as estrelas. Olha pra cima. Olha, eu tô com medo de derrubar o celular. Não dá pra ver na câmera. Mas é sério, pessoal. Como a gente tá no... Deixa eu deixar assim. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra ver as constelações. Deixa eu ver se dá pra ver do outro lado. Dá pra ver várias estrelas. Ó. Dá pra ver várias coisas legais. E a primeira vez que a gente dorme, dá. Vai tentar dormir na... Não dá. Uma piscina. Gente, olha isso. Já tá todo enxergado. Como que eu vou conseguir? Malhei, malhei, malhei. Viu água. Meu Deus, eu tô com medo. Será que tá virando um titanipso aqui? Vai, vai aí. Mas eu tô todo molhado, tá bom. Eu tô com medo desse barco virar. E aí, Nanda, o que tu tá achando? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá gostando, Nandinha? Por que tu tá gostando? Gostou. Tu tá com medo de quê? Galerinha, se vocês olharem lá em cima, ó, ó. Essa daqui é um pouquinho da visão que a gente tá tendo aqui agora, ó. Rapaz! Olha lá, ó. Quem conhece as estrelas aqui, ó? As Três Marias estão ali, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ali, ó. Cruzeiro do Sul. Tem várias. Agora aqui o Rui porque tá balançando. Posso jogar? Tá balançando, né, meu? Posso jogar? Não. Não? Tá balançando um pouquinho isso aqui, hein? Nandinha, tá aqui. Ah, mas tá de boa, dá pra dormir aqui tranquilo. Tá batendo ventinho. Aham. Tá legal aqui pra dormir. É, sendo que vai ter uma piscina natural aqui, pai, pra você. É, porque eu tô... Eu acho que eu tô me sentindo. Tem que ter um níquel. Deixa eu ver se eu consigo deitar aqui. Ei. Estou ficando aqui de boa. Eu acho que dá pra tirar um cochilo aqui, hein? É só tu ir um pouquinho mais pra trás, que aí teu pé vai ficar mais mal. Dá pra tirar um cochilozinho aqui de boa. Tô sabendo, vai. Dá uma cochilada? Bora. Não quer, Nanda? Não. Já tá tarde, ó. Já são... Já são... Tem que ver a hora. Já tá de madrugada, na verdade. Vê que horas são aí. Ai, já são três horas da manhã. Três? É melhor a gente dormir. Nossa. Não, não, não. É melhor dormir aqui. É melhor dormir. Eu vou até acordar cedo, amanhã. Verdade, que amanhã a gente já vai embora. Será que vai amanhecer o dia aqui? Será que vai amanhecer o dia aqui? É melhor a gente dormir agora. Ó, porque eu tô olhando ali o céu, ó. O céu tá bonito lá em cima. Tô conseguindo ver o céu. Bem bonito lá em cima. Tá colocando o que aí? É o capim. O que é, capim? A tua. Do meu celular? É. Por que é, capim, do meu celular? O que eu tive? Hã? O que eu tô achando massa é o céu lá em cima. Será que você tá conseguindo ver o céu lá em cima? Tá bonito. Tá cheio de estrelas. Ó. Tu viu, né, do céu lá em cima? Hã? Tá achando muito bacana aqui, ó. E assim, o melhor pra mim, ó, é que eu já consegui deitar. Eu já consegui deitar. Já estou começando a relaxar aqui. Vamos deitar já. Vamos ficar meio que relaxando. Hã? Vamos ficar meio que relaxando. Hã? Eu tenho que o Rússio ouro que o Jânio te brincou muito, não foi? Não. Hã? Por que? Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir, né? Ó, o Lulu já colocou o capuz. Coloca o capuz pra você tomar pra dar nevo, ó. Não. Não vai dar nada aqui. Ó, aqui, ó, pessoal. Ó. A piscina tá aqui. E a gente tá aqui em cima. Vamos vai pro meio da piscina? Bora. A gente tá só no canto. Tô todo sortado. Cadê? Tu fez xixi, foi? Ah, nem tá tão... Um dia e papai tá todo virou uma piscina natural. A minha também virou uma piscina natural. Eu gostei do negócio do cabelo de vocês, ó. Tá no vídeo... Acho que tá no vídeo passado isso. Vocês viram no vídeo passado. O cabelo passado ainda vai soltar. Olha lá, ó. O cabelo de Nanda. Como fica o máximo. Tu quer alguma coisa? Eu também queria saber, pai. Ó, uma coisa que assusta aqui é esse barulho. É, brilhante. Parece que a gente escutou um barulho aqui esquisito. Hum? Dá medo. É melhor a gente dormir aqui, vai esquecer. É o vento, eu acho, viu? Vou ficar assustado aqui agora. Aí, é melhor a gente dormir pra esquecer isso. Hã? Esqueceu o barulho, é melhor a gente dormir pra esquecer isso. Eu tô esquecendo... Mas esse barulho, será que é do vento? O que é isso? Vai, vai mais pra lá. O que é isso? Parece que ele vai mais pra lá. O que é isso aí? Pai, ele tá te afastando. O que foi isso? O que foi isso? Eu escutei. Meu Deus do céu. Luísa. Luísa. Fernanda. Eu acho que tem uma coisa ali. O que é aquilo ali, Luísa? O que é aquilo ali, Luísa? Pai, é sério. É sério, é sério, é sério. Eu fiquei nervosa agora. Eu vou sair. Fica aí, fica aí. Eu vou sair. Ei, tem uma coisa ali. Tem uma coisa mexendo ali. Meu Deus. Pai. Meu Deus do céu. Vai, vai. Eu vou ficar solto. Pai. 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 Ele tá correndo. Vai, vai. Corre, corre, corre. Vai, Luísa. Vai, anda, anda. Corre, corre. Chama tua mãe. Chama tua mãe. Meu Deus do céu. Ela tá correndo ali, ó. Chama tua mãe. Vem. Vem. Ela tá lá em cima. Vem. Ajuda. Vem, vem. Vem, vem, Luísa. Vem, Luísa. Vem, vem. Meu Deus do céu. Pai, vem, vem. Corre, 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 corre. Corre, vem, vai, vai. Pai, sério, eu tô com medo. Vem, 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 eu acho que tem um urso ali, vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, a gente vai sacar aqui, ó, seca aqui, vem cá, seca aqui, seca aí, vai, cadê a toalha? Não tem. Oxente, cadê a toalha? Não tava aqui na área de serviço? Não vai ser aqui. Deixa aí. Cuidado, você vai ficar aqui. Ai, cadê a toalha? Cadê a toalha? Tá remolhada, hein? Eu tô com muito medo, mas não tinha dormido lá. Vai, 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 vai embora. Eu não estou suportando mais. Ela tava dormindo já. Mariana? 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 Mariana, porque tem... Vai, sobe só pra chamar tua mãe, vai. Mariana?odgep stimulado. Mariana tá dormindo. Vai, 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 sobe logo. Mariana? Mas o que é ruim? Tadê a luz? Mãe, pelo amor de Deus Mãe, é sério Mãe, eu não quero mais dormir lá, não O que foi que eu ouvi? Tem o urso malvadão O urso malvadão? Onde? Logo, ele estava dormindo Mas foi dormir lá, mãe Mas eu não quero mais dormir lá Eu não acredito, não Sério? O urso, Rodrigo, tu ouviu? Eu estou com medo Você está falando sério? Quem foi que teve que correr o primeiro? Foi quem? Foi meu pai Tu ficou com medo, foi? Mentira, o primeiro que correu foi meu pai Porque, meu amor, vem a cá Você está chorando, por quê? Está molhado O chão está todo molhado Oh, meu Deus Você ficou com medo, foi? Quando ele apareceu Ele morreu Ele é muito ruim Ele é muito ruim Oh, meu Deus O que está mais com medo É que é meu pai Pai Ô, naminha, não chorem, não Você agora está com mamãe, tá bom? Eu não deixo ele chegar perto de você, não Tá bom? Vamos tirar essa roupa aqui Que está molhada Vamos fechar as coisas O chupete está todo molhado mesmo Vamos se enxugar, bora Ai, mãe, mas eu estou com muito medo Você vai fechar lá embaixo, hein? Você Vamos, Rodrigo Vamos nós dois Todo mundo vai, é melhor Ai, que susto, Fernanda Me dá, vamos Eu quero tomar de roupa Bora logo lá fechar lá as coisas, vem Vamos comigo, vamos Deixa tudo Meu celular Tá onde? Bora lá, vamos Vem por aqui, ainda Dá para tu não cair Mas eu estou com medo Você tem que ir lá buscar Não lembrou? Não sei Espero que não Mas esse urso é muito malvado É Pera aí, mãe Corre, mãe Corre Ele está ali fora Eu acho que eu vi uma coisa Tu viu, não foi? Ai, eu não morro Bora lá, bora lá, bora lá Vamos ver Vamos pegar o celular de Luísa dentro Vai lá, bora lá Bora O que foi, Amanda? O que foi, Amanda? Bora Não, Amanda, não precisa chorar, não Ele não vai vir aqui, não, Amanda Ele já foi embora Assim eu te espero, né, mãe? Ele está ali ainda, gente Ele está ali, ó Não dá para ver, não Mas ele está ali, ó Como é? Você vai chegando perto? É Está vendo a cabecinha dele ali? Ele levou o caiavo, Maria? O caiaque não está aqui, não Só tem um Alô, mãe, meu celular está dentro, mãe O cara não sabia Como é que tu sai do caiaque e esquece o celular, Alô? Ele está na hora do desespero Ele levou o celular Ele levou Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo, é sério Eu quero sair daqui Mãe, é sério Eu quero sair daqui Gente, vamos fazer o seguinte Vamos entrar Tranca tudo Que ele não vai conseguir entrar dentro de casa E eu acho que ele vai embora A gente liga para a segurança Vim Ver o que está Se ele vai ficar aqui Ele vai sair correndo Quando chegar o carro da segurança aqui É melhor Eu vou no quarto Que eu quero falar um negócio Bora 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 Vamos Vamos, Rodrigo Fecha aqui, Rodrigo Fecha aqui Fecha, fecha aí Fechou Ali Fecha ali nas laterais Depois a gente compra o celular Compra outro, né? Fechou ali, Rodrigo E fecha Fecha com a cortina Fecha com a cortina Tranca ali Tranca ali Não, por fora ninguém entra não Mas tranque Tranque Alô Ninguém abre não Mas por segurança Tranca Trancou Bora Fecha aí Fecha aí a junela, Rodrigo Fecha a junela Ele está lá ainda? Ainda está lá? Vamos 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 Vai sobe Vai sobe Sobe, minha gente Mãe A gente poderia Sabe o que a gente poderia fazer? A gente poderia, sei lá A gente vai mandar um bilhete pro urso Pra ele poder A gente conseguir pegar o número do celular dele Você é maluco, é? Porque Não está dando, mãe Porque a gente Se a gente pegar o número Ô, Luísa Não dá um bilhete, mãe Sei lá Mas você é desespero, mãe Ele está lá Não sabe o que fazer A gente também não sabe o que fazer Imagina a menina de 10 anos O que vai fazer? Ó, vai, Rodrigo Liga aí, liga aí, Rodrigo Cadê? Está com algum celular aí? Não Teu celular está onde? Não sei Eu saí correndo desesperado Não sei onde é que ele está Bem, eu estava deitada aqui Deixa eu ver Peraí Eu acho que eu tenho algum celular aqui Aqui o meu Liga aí, liga aí Pra portaria Liga aí pra Vai lá Liga aí, liga aí Liga aí Manda vir a segurança Tu disse que teve uma pessoa suspeita Que ele está ali Olhando Deixa eu ver se ele está ali ainda, gente Não dá pra ver, não Rodrigo, ele está ali, Rodrigo Ele está ali, gente Como é que ele joga um zoom Um muro Um muro Vendo aqui Esse rodazinho aqui Pula na revista Estamos daqui assustados Até as madrugadas A gente estava aqui Tinha uma piscina Apareceu um alvo Esquisitíssimo aqui E não sabe o que fazer Vamos mandar agora? Tá mandando com urgência, por favor Será que eu vou mandar Com uma pessoa aqui com urgência? E a conselha vai ficar aqui dentro É, a gente vai poder sair Vou esperar Mas eu acho que tem que esperar o mesmo Vai fazer o que? Eu não vou sair de casa, não Ele está lá? Eu não vou sair, não Nem a fala E o senhor não vai saber O que ele é capaz de fazer Vamos esconder aqui no banheiro No banheiro, Rodrigo? Ô, Rodrigo Por favor, Rodrigo Cheio de mulher aqui Rapaz Você é frouxo Cheio de mulher aqui Dá um suporte a gente Vem, vem, vem Ele acha que ele vai se esconder ali Meu Deus do céu, Rodrigo Tenha fé, meu Deus Essa gente inventa cada coisa Ô, pra isso, gente Deixa eu ver se ele já saiu Ele continua olhando E ele está olhando pra cá Ô, Luísa Eu não sei o maior que eu estou fazendo Peraí, Rodrigo Luísa, ele tranca o banheiro Rodrigo, tu vai ficar aí, é Opa, isso Bora, Nadinha Vamos ficar aqui na cama Vai, não fica aí mesmo Já que tu está esmolhada Nanda também Senta no chão, Nadinha Senta aí no chão Ali, ó, Nadinha Encochada ali, bora Bora, tá todo mundo aqui, ó Sentado Rodrigo trancado ali dentro do banheiro Que, pelo amor de Deus Ficaba frouxo, danado Vamos aguardar Acho que eu vou ver Vou ver se Bora, deixa eu ver aqui Eita, Lu, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, deixa eu abrir aqui a janela Chegou, chegou Ai, gente, chegou E ele não está mais ali, não, Lu Lu, ele saiu, 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 Lu Saiu, graças a Deus Bora, bora Deu certo Deu certo, Lu Agora vamos avisar para o medroso Vai, avisa aí para o medroso Toma aqui, Lu, o celular Toma, avisa aí para ele Sai, ei Já chegou lá o segurança Ele saiu Vai embora, vai Vai, bicho frouxo Ele já foi Ele já foi embora Tenho certeza Sim, o segurança chegou lá A gente viu daqui Você vira mesmo Vi, vi, vi Ele não está lá mais, não Eu já filmei lá Ó Gente, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Curte, comenta Compartilha Ative o sininho Se inscreve no canal E um beijão para todos E até o próximo vídeo É, gente Foi muito tenso aqui A gente vai tentar dormir agora Sei lá Ficar aqui trancado no quarto Porque está todo mundo com medo mesmo Desse urso voltar Mas foi isso Tchau 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 Tchau